Hoje é segunda-feira, vida de Estados Unidos, ó. Ó, já estou no meu terceiro projeto já. É, 1h45, tô sem almoço e olha o que eu fiz aqui, ó. Na realidade, né, já tava com umas outras cores. Olha lá, ficou muito bonito esse trabalho. Ficou bem legal mesmo, ó. Ficou bem bonito, já tinha umas outras cores, né. E agora eu fiz um trabalho de escurecer um pouco mais, mas ficou muito bonito esse trabalho. Então hoje é segunda, já estive na casa de três. Ah, esse é o terceiro projeto que eu tô fazendo. Já estive em duas casas, agora vim aqui no barracão e trabalhei nesse projeto. Agora eu vou almoçar e daí vamos continuar a trabalhar, né, que não tem outro jeito. Então, essa parede aqui, ó, foi feita por uma pessoa da minha equipe, ó. Eu não faço trabalho na parede, eu trabalho mais com móveis. Mas a gente também faz trabalho na parede. Bom, o jeito é parar pra almoçar, né. Bater um ranguinho pra ir trabalhar de novo. Agora já é 2h25. Negócio aí, hein. Trabalhar.